O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para a canada da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, A febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cada dia que nós participamos da celebração eucarística, nós escutamos a palavra de Deus. E participamos do banquete da Eucaristia. Esta palavra que deve alimentar a nossa caminhada, deve nos inspirar o desejo do bem, e de buscar sempre o Senhor. Principalmente neste tempo de quaresma, que estamos caminhando para a celebração da Páscoa. E esta palavra de Deus se torna cada vez mais um apelo à conversão, a buscar o Senhor, a trilhar os seus caminhos. A liturgia de hoje nos convida à esperança. Fala de vida. O profeta fala em nome de Deus que haverá um novo céu, haverá uma nova terra, que as coisas más, as coisas negativas, as coisas ruins, desaparecerão, e que haverá vida em abundância para todos. A tristeza desaparecerá. Haverá, enfim, alegria para todo o povo. Não haverá morte infantil. As crianças todas crescerão. As crianças todas crescerão. Os idosos, as pessoas chegarão a 100 anos de idade. Aliás, diz que quem morrer com 100 anos será considerado ainda jovem. Todos viverão em paz. Numa palavra, todos terão qualidade de vida. Expressão que nós usamos hoje, nos dias de hoje. Nós buscamos qualidade de vida, queremos qualidade de vida. Será que essa promessa que Deus faz ao seu povo não é uma promessa de político? Certamente não. os políticos prometem mundos e fundos. No tempo das suas campanhas, depois esquecem tudo. Deus não falha na sua promessa e na sua palavra. A palavra de Deus é eterna, ela é eficaz. Nós não podemos duvidar da sua palavra. Portanto, este novo céu, esta nova terra onde todos terão vida em plenitude é o sonho de Deus para a humanidade. É o sonho de Deus para os seus filhos e filhas. Mas isso não acontecerá de modo miraculoso. Deus que de repente vai transformar toda essa realidade negativa em algo totalmente totalmente novo não será assim. O milagre de Deus para nós já é a criação. Aquilo que Ele criou e colocou à disposição para o nosso bem, para a nossa felicidade. portanto, a felicidade humana, o bem-estar que nós buscamos, que nós desejamos, é a ação de Deus e colaboração, participação do ser humano de cada um de nós. Santo Agostinho diz que Deus criou o homem sem a sua participação, mas não nos salva sem a nossa, sem a participação, sem a colaboração do homem. E isso é verdadeiro, seja no âmbito da nossa salvação, seja também no âmbito da nossa vida humana, da nossa realização humana. É necessário a nossa colaboração, é necessário a nossa participação. Deus quer que nós participemos, colaboremos ativamente na sua obra de salvação e nessa obra em favor de toda a humanidade, para o bem de todos. Portanto, nós não podemos nos furtar a esta responsabilidade, a este compromisso. Não podemos esperar que Deus faça tudo. Repito, Ele já fez e continua fazendo a sua parte. Deve ser a colaboração e a participação responsável de cada um de nós. e aqui podemos falar da campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. o Papa Francisco no seu na sua carta encíclica Laudato Si nos faz refletir a respeito da criação, a respeito do compromisso, da responsabilidade e o cuidado que todos nós devemos ter com a casa comum, a casa de todos, o planeta, o lugar onde nós vivemos. Nós podemos destruir, nós podemos comprometer a nossa vida poluindo o ambiente onde nós vivemos. Portanto, o Papa nos diz, existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas, a exposição aos poluentes atmosféricos produz uma gama de efeitos sobre a saúde, particularmente os mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras por causa da inalação de elevadas quantidades de fumaça produzida pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. Isto vem juntar-se à poluição que afeta todos causada pelo transporte, pela fumaça da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos, industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A terra, a nossa casa, parece transformar-se cada vez mais no imenso depósito de lixo. O clima é um bem comum e um bem de todos e para todos. E aí o Papa nos faz um convite, é urgente, urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável, integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. E como vai nosso ambiente, a nossa casa comum, a nossa cidade? Vocês andando pela cidade, nossa cidade de Belém, pelas nossas cidades do interior, existe lixo na rua? Vocês já viram lixo na rua nas nossas cidades? E de quem a culpa? será que é somente dos administradores nós? Ou é de todos nós? De todos nós. É comum nós vermos as pessoas jogando lixo na rua, mesmo quando existe o lixeiro lá do lado, existem pessoas até que andando de ônibus jogam lata pela janela do ônibus, até coco jogam pela janela dos ônibus pelas estradas. então nós não somos educados, nós temos que assumir o compromisso de mudar de atitude, a conversão nossa, quer dizer a conversão para a nossa vida espiritual, mas que exige de nós um compromisso e uma responsabilidade social, exige de nós uma mudança de mentalidade, saber usar bem as coisas que Deus deixou para nós, respeitar a criação, pensar no que nós iremos deixar para aqueles que virão depois de nós. A campanha da fraternidade exige de nós essa reflexão, esse compromisso, não haverá novo céu, não haverá nova terra, não haverá qualidade de vida, se nós não assumirmos cada um de nós este compromisso. Nós devemos se exigir das autoridades, mas é necessário que cada um de nós assuma a própria responsabilidade, colabore, senão nada muda, senão nós nos lamentamos em vão. nós temos que ter a nossa consciência de cristãos, de preservar a vida, a vida como um todo, a nossa vida humana, a vida que Deus colocou ao nosso redor, respeitar, promover a vida. O evangelho de hoje que nós ouvimos também fala de vida. Jesus, depois de ter sido rejeitado na sua própria terra, ele vai para a Galileia e na Galileia ele é bem recebido pelos habitantes daquela região e um funcionário do rei sabendo que Jesus estava lá, ele se dirige até Jesus para pedir que Jesus cure o seu filho que se encontra à beira da morte. E Jesus lhe diz pode dizer que teu filho está vivo e ele acredita na palavra de Jesus e volta para a sua casa e chegando lá encontra o seu filho recuperado conforme Jesus lhe havia dito. Ele então abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Aquele homem diante daquela necessidade ele sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus. Vai buscar ajuda junto de Jesus para o seu filho. Ele é movido pela fé certamente ele tinha ouvido falar de Jesus que curava as pessoas que se comovia diante das necessidades humanas é cheio de fé e de confiança que ele vai até Jesus e faz este pedido. Jesus mesmo disse a quem pede será dado a quem bate se abre e assim que aquele homem consegue de Jesus aquilo que mais ele desejava a saúde do seu filho. A fé exige de nós esse movimento de saída de ir ao encontro a fé não pode ser acomodada não pode ser uma fé passiva exige de nós ir em busca do Senhor e o Senhor vendo a nossa atitude de fé a nossa atitude de ir em busca dele ele atende então os nossos pedidos as nossas preces é necessário que nós então nos movamos não só em relação aquilo que nós queremos que Deus nos dê as nossas necessidades espirituais as nossas necessidades humanas mas é necessário que nós nos movamos que nós sejamos ativos e participantes para conseguir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida humana também além das nossas necessidades espirituais portanto nós que buscamos este novo céu e nova terra volto para a reflexão anterior é necessário que nós cristãos lutemos para conseguir as coisas necessárias para a nossa vida muitas vezes nós somos acomodados deixamos que as coisas aconteçam e depois nós nos lamentamos existem tantos projetos existem tantas leis que serão votadas e que prejudicam diretamente a vida das pessoas mas nós o que fazemos no tempo do carnaval pelas ruas do Brasil estavam milhões de pessoas participando das festas das danças muitos pecando mas quando se trata de fazer alguma manifestação para reivindicar aquilo que é necessário para a vida das pessoas para o bem de toda a sociedade quantos participam quase ninguém um número muito reduzido porque porque nós somos acomodados e assim que aqueles que estão no poder e assim que aqueles que são como Jesus dizia os filhos das trevas aqueles que articulam o mal aquilo que é prejudicial à saúde continuam tranquilos fazendo sempre as mesmas coisas na certeza de que eles não serão incomodados de que alguns protestam falam alguma coisa mas no final fica no mesmo aqueles que sempre viveram da corrupção continuam seguros sabendo que nas próximas eleições eles serão reeleitos ou eleitos eles com seus filhos e seus descendentes para perpetuar-se no poder e usufruindo do poder em benefício próprio das suas famílias portanto é urgente que nós tomemos consciência a nossa fé deve nos levar nos comprometer não podemos esperar somente milagres da parte de Deus repito Deus não faz milagre o milagre ele já fez nos dando tudo aquilo que é necessário para a nossa vida é necessário agora a nossa colaboração a nossa participação o nosso compromisso com a sociedade sejamos portanto cristãos conscientes nós buscamos o céu e iremos conseguir o céu se nós nos desempenhamos de verdade lealmente como diz uma oração da igreja em busca da justiça em busca de um mundo melhor sejamos portanto queridos irmãos e irmãs pessoas que acreditam em Deus que acreditam em Jesus como aquele que vem nos trazer a vida e a vida em plenitude que quer o bem de todos nós mas que pede que nós nos comprometamos que nós sejamos responsáveis por construir este novo céu e esta nova terra louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém amém Obrigado.